... Essa é pornovinho feioso do preventório mané Eu sou da boca agora Eu sou da boca agora Yeah, yeah, yeah Eu sou da boca agora 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 Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse, Melissa Eu sou da boca agora Comprei uma moto e pego as novinhas todas A novinha do presentório me adora A novinha do presentório me adora Eu sou da boca agora Eu sei que no escuro eu te assusto Perguntar se você me ama é abuso Você usa meu dinheiro e eu te uso Você quer o meu poder e eu quero, você te puço Eu sou da boca agora Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse, Melissa, eu sou da boca agora Comprei uma moto e pego arnavinha toda A novinha do Preventório me adora Eu sou da boca agora Eu sei que eu sou feio Sei que tu me chifrou O meu dinheiro gastou Mas eu sou da boca agora Essa é por novinha do Preventório, mané Eu sou da boca agora 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 Obrigado.